Ai meu Deus, Melissa, desde que a Clara parou de comer carne, ela parece tão saudável, ainda tá gorda, mas tipo, eu não posso jogar essa verdade na cara dela. O Brad, ele me mexeu na boca, eu tava tipo, eu tipo, eu fiquei, ai que nojo, sai daqui, Brad. E ele tava tipo, é óbvio que você não está pronta pra mim, mas o que isso significa? O que isso significa? O que você quer de mim, Brad? Você disse que eu era mais gostosa, isso não é o suficiente, por que tu tocou na minha boca? Oi, aqui é o Jefferson Rodrigues e eu dublei esse vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem assistindo aí no canal os vídeos do Micael, porque o trampo dele é legal, hein, Ravazes. Valeu, galera.